Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo e daqui a algumas poucas horas nós já estaremos aí com acesso ao Starfield. O Starfield estará sendo lançado dia 31, né, para quem fez a compra antecipada do game e vamos ter também as notas aí de Starfield saindo. Estou bem ansioso para o jogo, né, eu sou muito fã dos jogos da Bethesda e o Starfield é um dos jogos que eu estou mais animado para jogar este ano. Estou bem ansioso para ver como vai ser a recepção dele, inclusive, é algo que eu quero, eu estou muito curioso para saber, cara. Mas enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre dois temas, o primeiro sobre, sim, como o Starfield passou o Baldur's Gate no quesito vendas e também a gente vai falar sobre a otimização de Starfield, a gente vai comentar um pouco sobre isso também. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, clica na descrição para você participar para concorrer a um PS5 ou o Nintendo Switch Lite, são dois prêmios de uma vez, beleza? Acesse aí e vambora para este vídeo. Então, né, o Starfield aí está nas vendas mundiais da Steam como o jogo mais vendido, passou aí o Baldur's Gate 3, né, que depois de um mês aí de boas vendas, consequentemente começa a cair um pouquinho e com certeza a hype de Starfield é bem alta. O jogo passou o Baldur's Gate 3 que, assim, foi um jogo que, cara, bateu muito sucesso, né, o jogo que chegou quase a um milhão de jogadores. Será que vamos ter a mesma coisa com o Starfield, cara? Porque o Starfield ultrapassou as vendas do Baldur's aí, isso é bem bacana, é bem expressivo, tá? Claro que eu sei, né, é diferente dos dois no lançamento ali, Baldur já passou um mês, consequentemente a venda dá uma quedinha. Mas ainda assim é muito bacana, a gente vê como ele é o jogo mais vendido da Steam. Por quê? Tem duas questões aqui. A primeira delas é que o Starfield ele lança no Game Pass, então, né, pô, dia 5 você vai estar jogando no Game Pass no PC ou no Xbox. O que, por si só, pelo menos aqui no Brasil, né, já enxuga um pouco as vendas dele na Steam. E muitas vezes até o jogo que tá no Game Pass, ele não faz tanto sucesso na Steam, não dá nem pra gente parametrizar tanto pelo fato disso, né? Mas o Hi-Fi Rush, por exemplo, ele foi bem vendido, apesar do Game Pass também. Então, o Starfield meio que tá acontecendo a mesma coisa. Bem, eu acredito que parte desse grande sucesso do Starfield tá sendo mais vendido ainda no PC, é o fato de que a galera vai poder jogar o jogo 5, 6 dias antes ali do seu lançamento do Game Pass. Eu acho que isso é uma excelente jogada, muitas empresas começaram a fazer isso com os seus jogos, né? A gente teve isso com Hogwarts Legacy, a gente... Eu acho que... qual foi o outro jogo? Eu acho que tem um outro jogo que também teve isso. E agora a gente tem também com o Starfield. Então, o Diablo, lembrei. O Starfield, ele basicamente fez isso daí que eu acho que as empresas estão vendo que tá convertendo bem. Porque a gente tá vendo cada vez mais empresas fazendo, né? Esse lançamentinho de 5, uma semaninha antes, pra quem compra a versão mais cara do jogo, por exemplo. Né? Então, o Starfield tá vendendo muito. Eu acredito que a versão deluxe dele que tá cara, né? Tá acontecendo de pouco. Deve ser o que mais tá saindo, que é pra galera jogar aí. Né? E muitos ainda vão jogar no Game Pass. Então, cara, eu acho que o Starfield já é um sucesso muito absurdo. Tá? E essa jogada deles vai garantir boas vendas pro jogo e ainda tem o Game Pass. Eu acho que foi uma estratégia muito boa pro Starfield em si, né? Que é um jogo AAA e que talvez, eu não sei se tem muita gente que fala isso, né? O Game Pass não é o suficiente pra pagar o jogo e tal. Então, talvez isso seja um income muito grande pro jogo, tá? Um jogo que é de grande porte, né? Porque pra índice, a empresa, a gente já falou que Game Pass ajuda muito eles. Mas, isso daí é positivo e a gente tá vendo aí uma alta venda do Starfield aí. Você comprou... Eu até fiz um questionáriozinho aqui, uma enquetezinha no canal. Se quiser responder lá. Você vai comprar antes pra jogar? Você vai esperar no Game Pass ou você não vai jogar o Starfield? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, inclusive. Tá? Mas, aí eu acho que será que o jogo vai bater um milhão de jogadores na Steam? Eu acho que talvez não, porque eles dividem muito o público. Se bater, eu vou ficar bem impressionado. Enfim, vamos falar de otimização de Starfield, né? A gente tá com toda aquela questão dos 30 FPS e tal nos consoles. O que leva a gente a ficar perguntando. Será que o Starfield vai estar mal otimizado no PC? Porque, pô, é um jogo que tá rodando a 30 nos consoles. Então, talvez não teve um trabalho de otimização. Até que o Todd Howard falou lá, que é a questão meio que deles. Que era pra ficar assim mesmo e tal, né? Foi a ideia por trás do jogo que me parece meio desculpa até o dia de hoje. Mas, né? Já estão aí falando um pouquinho sobre isso aqui, tá? Um cara que já tá com o jogo ali no PC. Ele meio que deu uma vazada. Quebrou o embargo de novo, né? Os caras quebraram o embargo aí. Então, eu não vou mostrar print. Porque ele mostrou o print das configurações de vídeo do Starfield. E falou que, tipo, tá rodando uma Ryzen 7 3800X e uma Ryzen 3X de 2080 Ti. Tá rodando a 1440p. Então, não é 1080p. E ele tá falando que, tipo, tá pegando 45, 60 fps no jogo. E, em partes, ele pega 60, 75 fps. Ele falou que a performance, na opinião dele, tá bem tranquila, né? E, entretanto, ele não mexeu muito nas configurações ali. Ele jogou ali, não tem stutter, né? Que é um problema que acontece muito com jogos hoje. E também falou que é um jogo concorrente ao GOT, com certeza, né? Enfim, ele provou que tá jogando um game. Porque ele mostrou ali o print, né? Das configurações do game. E, então, assim, aparentemente, ele tem uma configuração boa, né? É, tipo, uma 2080 Ti, não é uma configuração boba. Mas, como ele tá jogando a 1440p, né? É uma resolução alta. Pra quem for jogar em 1080, né? Então, tipo, você vai precisar de uma configuração bem mais baixa que isso aqui. Então, é animador, do meu ponto de vista, me parece que o jogo tá rodando bonitinho aí, né? Vamos torcer pra tá bem otimizado. Tem muita gente que tem as placas bem mais abaixo. Tá torcendo pro jogo rodar, né? Isso aí, infelizmente, a gente só vai ver no lançamento. Mas, assim, só de não ter stutter e tal. E ele tem uma configuração que não é high, mega high-end, né? É uma configuração, eu acho que isso é considerado mid-end ali, né? Tem muito jogo que chora pra rodar com essas placas, às vezes, quando tá mal otimizado. Então, a princípio, é uma boa notícia aí sobre a otimização do Starfield, né? Do campo estrelado. E isso daí, né? Se você for jogar no PC, talvez possa te animar um pouquinho. Se você tem essas configurações parecidas, ou talvez uma placa mais abaixo disso aí de vídeo, que é a 2080 Ti dele, né? Mas que você vai jogar em 1080p, por exemplo, eu acho que o jogo vai ter uma boa performance, sim, no seu PCzinho aí, nesse seu sofredor aí. Que PC é sofrimento, maluco? Eu fiz o upgrade recentemente no meu PC. E, pô, teve umas coisas que eu fiz aqui, deu tela azul, tive que mexer. É, cara, ser PCzista é sofrimento. Eu prefiro pegar o console e tacar lá. Agora o meu PC tá bonito. Se vocês não viram, tá lá no meu tweetão, lá. Eu postei uma fotinho de como é que ele tá. Tá ficando bonito, tô ficando gamer, de verdade. Tá quase 100% LED o negócio aqui. Qualquer dia eu faço um vídeo de setups aqui. Mas, basicamente, é esse aí o vídeo, meus queridos. Né? Essas informações que nós temos sobre o Starfield e a animadora. Ai, tô torcendo muito pra esse jogo dar certo. Eu gosto muito da Bethesda. Eu quero que a Bethesda se dê bem nesse jogo. Porque, né, é... Sei lá, é um Skyrim, um Fallout pra mim do... Do espaçozão. E, pra mim, isso é o suficiente pro jogo ser bom. E eu espero que eles não cometam besteiras aqui, né? Enfim. E aí, qual nota que tu acha que vai ser? Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!